Esses são registros da participação da equipe EcoDrive na Shell Eco Marathon, que aconteceu entre os dias 28 e 30 de agosto no Rio de Janeiro. São 13 estudantes dos cursos técnico em eletromecânica e do Programa de Aprendizagem Industrial do Senai de Pato Branco, também de acadêmicos dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica da UTF-PR de Pato Branco. Nos últimos três meses, em um trabalho de cooperação, eles se dedicaram à preparação deste protótipo, que concorreu na categoria de bateria elétrica. A sétima edição da Shell Eco Marathon reuniu em torno de 500 estudantes no Rio de Janeiro, pessoal aqui do Brasil e também de outros países, da Bolívia, do Peru, do México. Para esses estudantes aqui de Pato Branco foi a primeira vez, e uma grande experiência, experiência que eles vão levar para o resto da vida. O protótipo teve dois pilotos, o Lucas Bertol, estudante do Senai, e o Solano Santos de Lima, acadêmico da UTF-PR. Foi menos de três meses de preparação e a gente conseguiu chegar lá, passar na inspeção técnica no segundo dia, que já foi uma grande vitória para a gente, e como a gente conseguiu dar das quatro tentativas às quatro válidas. Um sonho que eu tinha também de estar pilotando o nosso protótipo, e teve a questão da responsabilidade, enquanto eu estava pilotando, de estar representando todo o grupo que trabalhou duro para estar chegando nesse resultado do nosso protótipo. Entre os integrantes da equipe, alunos do Senai, estão a Amanda Candiotto e o Maico Júnior Arrial, que também compartilharam a sua experiência na maratona e na preparação do protótipo. Eu participei bastante, tanto na montagem da estrutura em si, tanto interna quanto externa, quanto na ajudar a fazer os cabos para todas as conexões eletrônicas. E a experiência lá, como é que foi? Foi uma experiência única. Não é todo dia que você imagina se jogar de cabeça num projeto com um monte de gente, que você não faz a mínima ideia de quem que é, e depois está no Rio de Janeiro competindo e ficando em nono lugar. Foi muito interessante a participação nesse projeto, juntando o TFPR e o Senai, o pessoal da engenharia mecânica, eu trabalhei mais com eles, e depois com a engenharia elétrica, uma área que eu não conheço bem, que é a elétrica, mas a mecânica a gente conhece. Então, foi interessante participar das duas partes do projeto. As equipes foram coordenadas pelo professor do Senai, Felipe Torres. O interessante é mesclar equipes de níveis acadêmicos diferentes, sabe? O pessoal de engenharia, o pessoal de graduação e o pessoal de curso técnico, né? Juntar realmente o pessoal da teoria com o pessoal da prática, né? Então, sim, foi bastante emocionante, tá? Apesar de uma equipe ser extremamente júnior, isso foi um desafio muito grande para mim, como gestor de projetos. Então, mas foi, assim, uma equipe muito automotivada, muito disciplinada. O professor Ricardo Bernardi, de Engenharia Elétrica da UTF-PR, também acompanhou de perto toda a preparação. O resultado obtido na competição, o nono lugar entre 26 participantes, deixou a todos muito orgulhosos, já que é a primeira vez que o grupo participa da competição. A gente participou com 26 equipes, das quais, às 26, nós ficamos em nono lugar, com a marca de 140 km com 1 kWh. Isso seria equivalente a mais ou menos 1.245 km, se fosse um litro de gasolina. Depois dessa experiência, todos já sabem o que precisa ser feito para alcançar resultados ainda melhores. A gente já sabe muita coisa que dá para melhorar no veículo, né? Baixar o peso, com materiais mais nobres. Então, a gente está bem contente, a gente sabe tudo que dá para melhorar, e a gente sabe que dá para melhorar bastante o veículo ainda. Os próximos anos agora é só trabalhar os números que nós obtivemos para melhorar, é subir a escada, né?